Acredito que as coisas não acontecem por acaso, pois já nos conhecíamos quando éramos crianças, mas começamos a nos aproximar quando já éramos adolescentes, e em um carnaval infantil aconteceu o nosso primeiro beijo, dia 8 de fevereiro de 2004, e ali começou a nossa história. Primeiramente agradeço a Deus por ter colocado essa mulher maravilhosa em minha vida, carinhosa, dedicada, companheira, meiga e simples como amor. Senhor, estamos muito felizes por estar realizando hoje esse sonho que estava engavetado, hoje foi o dia de dizer sim, aceito, um para o outro. Quando nos conhecemos, estava longe de imaginar que era possível amar alguém do jeito que eu amo você. O Leandro é a melhor parte de mim, hoje ele é tudo que eu tenho, ele me completa, é meu amigo, conselheiro, meu amor, minha paz e paciência nos dias de tribulação. Ele me faz ser uma pessoa melhor a cada dia, e me faz acreditar que vale a pena acreditar nos nossos sonhos. Eu te amo, e peço a Deus todos os dias que nos dê uma família linda. Agradeço por me apoiar em tudo, e não desistir em mim, quando nem eu acreditava mais. Foi esse seu jeito que me cativou, e conquistou meu coração. Te amo hoje e sempre. I don't know why, but every time I look into your eyes, I see a thousand falling, shooting stars, and yes, I love you. I can't believe that every night you're by my side. Vou cuidar-te por las noches, vou amarte, si reproches, te voy a extrañar, en la tempestade. E aunque existan mil razones para renunciar. I promise to stay here till the morning and pick you up.